Quando um protagonista sai e inicia um novo ciclo, com a eliminação de Fred e Nicássio, eu acho que agora tá declarada a segunda temporada do BBB 23. Quem vai ser o alvo do deserto? Como tudo vai se desenrolar a partir de hoje? Eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei com mais um vídeo recheado de muita informação, tudo que rolou na madrugada após a eliminação de Fred e Nicássio. Você fica sabendo agora, então vem chegando e já deixa o seu like, porque ele é super importante, fechou? Pois muito que bem, assim que o Fred e Nicássio foi eliminado, o pessoal do deserto comemorou muito, se reuniu no quarto, ficou feliz ali junto com o sapato e, claro, começou a falar sobre a eliminação do seu inimigo, né? A Larissa ainda falou sobre o discurso do Tadeu, disse que era tudo o que eles falavam sobre o Nicássio, tanto o discurso pro lado do Nicássio, quanto o discurso pro lado do sapato também, né? Que o Nicássio é tudo aquilo, um super exemplo de vida, de representatividade, mas que muitas vezes realmente ele soava como arrogante. Já a Bruna revelou que ficou com medo dela soar arrogante de ter ido pra cima do Nicássio de novo, né? De ser muito repetitiva. O Guimê, inclusive, elogiou a coragem dela de colocar ele no paredão. A Bruna comentou que chegou a falar no raio-x que pode ter soado arrogante, mas que ela tinha que fazer aquilo porque era o que o coração dela pedia. A Aline ainda disse que entende porque ela ficaria com um sentimento de culpa se ela não tivesse feito isso. Então que não faria sentido porque eles tiveram um embate, né? Tiveram um atrito. Então fazia muito sentido pra narrativa da Bruna ela ter tomado essa atitude. Aí a Bruna disse que ninguém colocaria ele no paredão de novo caso ele voltasse desse paredão. Pois bem, daí a Larissa começou a falar do cowboy e ela começou a se dar conta de que ele saiu por um motivo muito maior. E aí ela disse que isso confirma que o cowboy sai por uma questão muito forte. Porque se não pelo discurso do Tadeu, ele falou, será que não pode ser arrogante e ser demais? E sobre o sapato ele falou, supera. Então ela realmente acha que aconteceu alguma coisa mais séria com o cowboy. A Larissa ainda disse que o Brasil sempre vai ser coração, que as pessoas viram o sapato, tendo crise de ansiedade, tentando resolver aquela coisa toda. E é claro que ficou mais do lado do sapato. E por isso que ela acha que o cowboy saiu por um motivo maior. Algum motivo que tenha afrontado o povo brasileiro e que por isso então ele acabou sendo eliminado. Babado, né? Bom, o deserto tava muito feliz, papato já prometeu que hoje vai beber na festa, vai se entregar e ficar no after dos cria. Tamo de olho. Bom, daí a Bruna foi conversar com a Domitila, né? Que perdeu um, então o melhor amigo dela. E aí a Bruna disse pra ela o seguinte, Você não vai ficar sozinha aqui, saiba disso. Apesar da gente não jogar junto, jogo é jogo. Aí a Bruna disse que o que a Domitila tá sentindo é a sensação de estar sozinha. Mas que ela não quer ver ninguém mal e que por isso ela foi lá dar esse apoio. E aí o Guimei disse que quando o outro mano saiu, foi por timing, que foi o timing certo. No caso do cowboy. Ele disse que se eles tivessem colocado o cowboy algum tempo depois, provavelmente talvez ele não ia ter saído. Então que eles colocaram ele exatamente na hora que ele tinha que ser colocado e por isso que ele saiu. E a Bruna reforçou que acha que ele fez alguma bobagem sim, tá? Pois bem, Nicásio participou lá da conversa com o Eliminado. E minha gente, foi a conversa mais longa da história. Ele viu muitos VTs polêmicos e é claro que reagiu a tudo isso, tá? Ele viu vários VTs de Busquei falando mal dele. E aí ele ficou chocado. Ele disse que agora entende o porquê que o cowboy de fato saiu. E ele disse assim, decepção. Não esperava isso deles. Sentia algo diferente desde a segunda liderança, mas não esperava. Como a gente tem muitas interferências de sentimentos, A gente fica pensando muitas coisas, mas eu quis ignorar isso. Eu não tinha provas, não tinha fatos, mas preferi silenciar isso. Agora vocês veem pessoas sendo traíras pelas costas. Agora eu entendo por que que o Gustavo saiu e não eu. Ele ainda pôde ver de novo, né? Rever o momento em que usou as palavras cachorra e piranha debochando da Larissa. E aí a Patrícia, uma das apresentadoras, pegou e falou Você viu ela dando em cima do Gustavo? Questionou sobre isso, né? E aí o Nicásio falou Só percebi que é quem falava. A quem falava, olha lá. E ela tava, né? Ele tava, ela, enfim. Eles estavam perto fazendo alguma coisa. Jamais iria perceber isso se não fosse ela falando. Era o boy dela. Ela não era o meu boy. O Nicásio, então, viu o momento do Christian e do Gustavo, né? Sobre toda aquela questão religiosa. E aí o Nicásio apontou racismo religioso do cowboy da Kay e do Christian. E aí ele disse o seguinte Jamais poderia imaginar que tava acontecendo por trás desse cenário. É muito sério associar religiões de matriz africanas à maldade, à perversidade, a desejos ruins. O que há de mal nisso? Quero que as pessoas me digam O que alguém levante a voz e me fale. O que você fez é mal. É muito triste ter que ouvir pessoas falando isso. Apertar o botão, Kay? Sabe o que é mais louco? Três pessoas brancas falando sobre isso. Você vê que é racismo religioso associado à intolerância religiosa. Se fosse com um terço, não ia dar em nada. Ia ser super bem, enfim. Babado. O Fred ainda reafirmou que acredita sim que a Bruna agrediu a Amanda e que ele tava ali na confusão, que a Bruna tava no meio da confusão. E aí a Vivian falou pra ele que foi analisado que não houve a intenção por parte da Bruna e por isso ela não foi expulsa. Só que o Fred disse que queria saber se tivesse sido ele, um homem preto, batendo na cara de alguém sem querer, se a decisão seria a mesma. Babado. Afrontou a Dona Globo. Na lata. Pois muito que bem. Bom, vamos cortar pra casa. As meninas estavam conversando a respeito da Kay e disseram que ela, Kay, age por interesse. A Bruna chegou a dizer o seguinte. Engraçado que agora ela tá tentando ser maneira. A gente sempre tentou ser maneira com ela. Hoje me fez sanduíche, fez pergunta. Aí a Larissa. Ela quis conversar comigo desde o dia que eu botei ela no paredão. Ela nunca quis conversar comigo. Aí a Bruna. Pois é, ela quis conversar comigo porque ela sentiu que era interessante pra ela. Eu sempre defendi essa mina. Já a Kay acha que qualquer pessoa que for pra liderança vai tacar ela no paredão pra ela não ter nem chance do bate-volta. Enquanto isso, o pessoal tá lá no quarto do líder. A Bruna, a Larissa e o Guimê confirmaram que realmente vão colocar ela. Bom, daí a Larissa tava no... A Larissa não. Daí a Kay tava no quarto fundo do mar com o César. E aí, minha gente, ela hablou. Soltou aquela linguinha que a gente sabe bem que é nervosa. E aí o César começou a perguntar quem é quem indicaria pro paredão pela visão de jogo dela. E aí ela detonou a Bruna e chamou ela de falsa. Ela disse o seguinte, Pra mim, dali, quem tem chance de sair é a Bruna. Não vejo as atitudes dela bem vistas. Acho que ela é uma garota que tem muito pra aprender ainda. Ando o tempo inteiro de nariz empinado, mimada, arrogante. Ela é arrogante sim. Ela é mal educada. Eu não tenho uma coisa boa pra falar dela. A única coisa que eu posso falar dela é que ela ganha algumas provas. E pronto. A Kay ainda disse que a Larissa não faz nada. Só grava vídeo e faz dancinhas. E que se acha ainda a dona da razão. Daí a Kay falou que começou a tocar umas músicas. E aí ela disse, eu falei. Ai, quer ver que ela vai lá fazer TikTok? Eu olhei e ela tava na frente do espelho fazendo TikTok. É só isso que ela fica fazendo aqui dentro. Aí o César, a Larissa é isso mesmo. E a Kay, e ela precisa ouvir isso. Porque isso é uma das coisas que eu vou falar no jogo da discórdia. Porque ninguém ainda falou na cara dela e ela precisa ouvir. Pra mim, ela não faz nada aqui dentro. E ainda quer ser a dona da razão o tempo inteiro. Não consegue nem ouvir o próprio Fredinho. E aí é nisso que a Kay fala que a Larissa ficou com o Fred desimpedidos por puro interesse. E ela disse que a Larissa, pra ela, é uma pessoa que gruda no Fred. Que ela grudou no Fred só no interesse. Que ela só fala de Instagram, de quantos seguidores ela quer. De como é que vai tá a vida dela aqui fora. Que só faz TikTok. Que acha que ela quer ser notada pelo TikTok, segundo a Kay sobre a Larissa. E aí ela disse que ela começou a ficar com o Fredinho. Porque ele é do desimpedidos. Tem muito seguidor. E aí ela ainda disse, é, tem muita coisa que a gente não sabe. Aí o César disse, eu acho que se ela bater no paredão, ela sai. Babado, né? Bom, pro César ainda, a Bruna e a Larissa, as duas, tem grandes chances de bater no paredão e sair. Um pouco antes disso, o Black tava falando, tá aí, inclusive, em indicar o Guimê pro paredão. Pra fazer o duelo, de fato, entre ele e a Kay. Pra ter, então, a resposta do público. O César ainda disse que se a Kay quiser ir com o Guimê, ele pode puxar ele pra ir no embate direto com ela. Pode tentar ir, tentar provar alguma coisa. A Kay falou que vai tentar entender na próxima semana quem vai pela casa e quem vai ter que bater, né, de frente com a pessoa e tal. E ela disse que chega uma hora que a liderança vai ter que pôr um ali e não vai ter o que fazer. Bom, já a Larissa, logo depois que o Mikássio saiu, um vídeo começou a viralizar nas redes sociais, tá? Por quê? A Larissa tava falando da Kay. E ela disse que ouviu a Kay falar que o Tadeu falou que eles são o maior casal da história. E ela tava rachando o bico nessa frase da Kay. Babado, né? Bom, teve uma outra coisa que rendeu, mas foi dentro da casa. E foi a bagunça. E nem sou eu que tô falando, foi eles mesmos que brigaram. Porque eu reclamar da bagunça já é comum, né? Mas a Bruna tava revoltada com a bagunça do Fred. Aí a Larissa disse, não seja que nem as outras pessoas. E a Bruna, eu confio em vocês pra recriminar o Fred, porque isso não é maneiro. Daí a Larissa disse que já falou com ele pra ele arrumar a mala, pra ela não ficar adulando o erro dela com o erro das outras pessoas e que ali ninguém passa pano pra ninguém. Aí a Bruna falou que não quer que recriminem, mas que, né, pra cada um cuidar das suas coisas. Aí o Guimi ainda notou que a Amanda tava jogando as roupas dela em cima das roupas dele. E aí a Bruna começou a falar sobre a bagunça do Fred. Falou pra ele, tá, tu acha normal essa tua bagunça? Aí o Fred, o dia de arrumar as coisas é amanhã. Pode ter certeza que amanhã vai estar arrumado. E você nem tá morando nesse quarto, vem cantar de gala que não. Só que a Larissa disse que não ia passar pano pro Fred de desimpedidos e que ia avisar ele sobre essa bagunça. E aí então ele responde, né, que vai arrumar hoje. Porque hoje é dia que eles arrumam as camas e tal, né? E aí o Guimi ainda disse que as piores malas são a da Amanda e a do Fred. Esse lance de bagunça ainda vai render, tá? Bom, aí o pessoal também passou o papo pro sapato. Por quê? Eles disseram pro sapato sobre o lance do Unicaos ter saído, sobre ele superar e tal, sobre o paredão, né? E aí eles estavam falando que o próprio sapato falou que ele tá começando a gostar do jogo, né? E aí o Guimi disse que é hora dele dar o máximo dele, porque o Brasil deu essa oportunidade pra ele ficar mais uma semana e mostrar de fato quem é. Já o desimpedidos disse que o fato do Unicaos ter se negado a falar com o sapato pode ter contado pra eliminação dele. E que essa negação, essa negativa das conversas, pode ter pesado negativamente por isso as pessoas acabaram ter eliminado ele, Fred Unicaos, tá? O desimpedidos ainda acha que o sapato vai ter umas semanas de paz, porque ninguém do outro quarto vai querer colocar ele num paredão agora, principalmente porque ele tirou o Unicaos, que era visto como um dos mais fortes dos dois grupos. Bom, foi na madrugada também que a Sarah e o Alfaço conversaram bastante, só que um pouco antes a Sarah começou a falar que tá com medo de cair no paredão e ser eliminada por ser considerada uma planta dentro da casa, uma vez que ela não tem embates diretos. A Marvel discordou, disse que não enxerga isso porque ela se posiciona. Mas aí é uma planta conversando com outra, né? Que é o que? O Jardim Botânico. Bom, sobre a Bruna, o Alfaço tava conversando com a Sarah e aí ele disse que o que aconteceu entre os dois já era, que ele já aconteceu situações piores com ele aqui fora e ele desculpou no outro dia, que ele não consegue levar rancor pro coração, que ele se desculpa e tal, mas que isso não significa que ele não vai votar nela. E a Sarah, tá, mas isso não agora, né? E ele é, não, não é agora, mas vai adiante. O Alfaço ainda disse que via que o cowboy não gostava de falar das coisas que ele tinha aqui fora, tipo as coisas que ele tinha de dinheiro, sabe? Porque ele já tinha sido até Mr. Mato Grosso e tal e que via que ele sentia esse desconforto e que pode ser isso uma estratégia pro povo achar que ele era simples, que nem a Kay sabia tudo isso dele e muito menos que ele tinha sido Mr. Mato Grosso. Babado, né? Bom, já a Sarah falou que o deserto joga junto, que eles têm um afeto, que eles são unidos e que nesse sentimento eles conseguem ter perspectivas semelhantes porque eles conversam, porque eles são mais próximos. Diferente do fundo do mar, que não é mais tão próximo, né? A gente vê claramente o deserto muito junto. Na comemoração deles ontem, depois que o sapato voltou, a gente pôde sentir ali uma amizade, eles se gostando de fato e até um pouquinho de carisma, tá? Foi babado. Bom, aí a Domitila e o Oscar foram pro gramado lá na área externa e eles conversaram bastante. A Domitila tava muito confusa com esse paredão, ela disse que o Tadeu falou sobre coragem, sobre ser líder de votos e ela achou que ia ter gente que vai sair no primeiro paredão que for, ela acha que vai sair. Ela achou, inclusive, forte da parte do sapato ir pela primeira vez pro paredão e voltar, sendo que o Nicásio era líder de votos e já tinha, né, passado por outros paredões. E é nesse contexto que a Domitila acha que o paredão, inclusive, pode ser falso, que esse tem muito mais chance de ser falso do que o do Gustavo. O que não é, né? Aí a Domitila ainda acha que, sem o Cowboy, a Kay vai mostrar mais ela no jogo, inclusive pela necessidade, que essa saída do Cowboy deu muita força pra ela querer fazer acontecer. Disse, inclusive, que pra ela o mais jogador do deserto é o Guimê e que a Lecha confirmou isso no recado do Anjo, né, dizendo que tava orgulhosa dele e tal e que ele movimenta muito o jogo, que todo paredão tem dedo dele, tem ele se movimentando. Já o Mosca disse que ia ser bom, né, um paredão com o sapato ir com o Guimê e que pelas informações que eles receberam tem gente querendo tirar o sapato, no caso, pelo discurso do Tadeu, né? E que o Guimê é um grande articulador do quarto e por isso ia ser importante. Daí a Domitila começou a falar sobre o paredão também e ela disse que eles precisam formar um paredão que seja muito assertivo, com a constelação correta pra não ficar dúvidas. E aí o Mosca disse que eles sempre vão ter dúvidas. Só que daí a Domitila disse que eles já têm a informação de que o sapato não é tão querido assim. Entendeu? E aí ela finalizou. Tá entendendo como é? Então pronto. Bom, só que pra eles o discurso do Tadeu deu a entender que o paredão foi super acirrado. Então por isso que eles estão com essa percepção, né? Com vontade de colocar o sapato no paredão porque pra eles aqui fora tem muita gente que não gosta do sapato. Então eles querem testar o sapato de novo. E o Gabriel chegou a falar o seguinte o sapato ficando não significa que ele tá forte lá fora que inclusive por agora é uma ótima opção pra gente mandar pro paredão. Já a Domitila acha que o Guimê tá dando entretenimento e que se o Guimê sair o que vai acontecer com o quarto do deserto? Que vai ser o quê? Todo mundo se abraçando quando o Big Fone toca? A Domitila já foi lá e botou o dedo nos olhos mostrando que é verdade, né? Que são um bando de... Pois bem Essas histórias prometem render muito é claro que eu vou estar de olho e daqui a pouquinho meio-dia eu tô ao vivo pra gente comentar tudo isso e muito mais Então se inscreve aqui no canal ativa as notificações pra não perder nenhum lance eu te espero ao vivo daqui a pouco meio-dia Até mais Tchau, tchau Tchau Tchau